Olha eu chegando, trazendo mais informações e vamos falar do medo, do medinho, do pavorzinho de Lula. Lula, gente, Lula não quer ir não pras manifestações do 7 de setembro do Jaiaiaiá, Baiú, não quer não, ele não rai não, rai não, já mandou recado, rai não. Agora, a desculpa, gente, a desculpa é que é fogo, viu, a desculpa é... Eu vou dizer uma coisa, viu, se... Sou Fagundes, hoje são 3 de setembro de 2021, na descrição, link para esta matéria. Deixa eu ver aqui para você, ó. Com medo de passar vergonha, Lula desiste de participar de atos paralelos de 7 de setembro em São Paulo. Tem o vídeo da Jovem Pan, os caras descascam Lula igual um banana madura, menina. Aqui não dá para me passar porque Jovem Pan pede direitos autorais, mas não... Ô, rapaz, assiste depois aí, tá na descrição do vídeo, dentro da matéria. Bom, se inscreve aí, aperte as notificações para receber os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, se não deslike, na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária, e o nome da galera que tem colaborado com a gente. Segunda-feira, gente, às 20 horas, tem live política. E, não esqueça, sábado, amanhã, dia 5... Amanhã, não, dia 4, né? Amanhã, dia 4. Dia 4, há uma possibilidade de fazermos live à noite. Então, olha a aba Comunidades aí, que mais 5 horas da tarde eu aviso, tá bom? Segundo notícia divulgada pela Rádio Jovem Pan, nesta quarta-feira, primeiro, a presidente do PT, deputada federal Gleisi Rofema, anunciou que o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, não, não, não irá, mas participar das comemorações de 7 de setembro, em ato organizado em paralelo ao que será realizado na Avenida Paulista pelos apoiadores do governo Bolsonaro, né? Quer dizer, pense bem, analise aí, tá? Analise aí, o cara foi pro Nordeste, passou no Piauí, no Maranhão, no Ceará, na Bahia, né? Preste bem atenção nisso, passou, né, o Nordeste quase todo aí, né? E continua. O ato da esquerda, marcado para o Vale do Anhangabaú, também na capital paulista, contava com a presença do petista, como uma forma de atração. Mas segundo o comunicado do partido, a idade, gente, bichita velho, a idade de Lula, 75 anos, bem como a mensagem que ele passaria a população a participar de aglomerações, em plena pandemia, não seria positiva. Desculpa, dona Grazi, mas, ó, duas coisinhas. O homem não tá velho pra passear lá no Nordeste, não tá velho pra ocupar uma paia só pra ele, né? Não tá velho, não, de jeito nenhum, pra isso pode, tem, tem, né? O problema é que a mensagem que ele passou no Nordeste pra o povo pode se repetir no 7 de setembro. É essa a mensagem que o PT tá comendo de passar, gente. É essa a mensagem de um Anhangabaú vazio, Lula e meia dúzia de pessoas. Os comentaristas políticos da PAN, entretanto, não conseguiram segurar a ironia ao comentar notícia, escancarando o verdadeiro motivo do refugio de Luiz Inácio, presidiário Lula da Silva. Como são dissimulados, agora a preocupação é com a saúde, mas ele foi para o Nordeste fazer campanha. E se tivesse multidões, teria caído no colo do povo, mas ele não consegue atrair multidões. E é por isso que ele não vai, não quer passar vergonha. Todo mundo sabe o motivo de Lula não ir para a rua. Todo mundo sabe que é a rua que mostra o apoio a qualquer pessoa, políticos, autoridades. A gente tem visto na internet, por exemplo, vídeos do Alexandre de Moraes, um ministro do STF que não consegue sair na Paulista, pois é xingado. O povo se revolta. E aí, quando vê Lula na rua, ele é xingado de ladrão, comentou a jornalista Cristina Graim. Mas ainda que desta vez prefiram evitar a vergonha, é certo que no dia 7 de setembro terão aquele que será o maior choque de suas vidas, ainda maior do que o impeachment de Dilma, pois o dia 7 vai ser o gigante. Gente, presta atenção. Ó, aqui você tem duas coisas. Primeiro Lula se borrando de ir para o Anhangabaú, porque se ele for para o Vale do Anhangabaú e tiver meia dúzia de pessoas, é um fracasso total. Se ele não for e aparecer duas pessoas, ele vai dizer Companheiro, companheiro, não teve muita manifestação, companheiro, porque eu não fui, companheiro. Eu não fui. E por isso o povo não foi. Por isso, mais aglomeração e máscara e praia. Pois é, essa vai ser a narrativa dele, gente. Para justificar o Faraca. Agora, olha só que não, gente. Agora para comigo. Agora me dê um ensaio. Vem ver um negócio agora, na hora aqui. Pensa comigo um negócio. Mais uma vez, esses caras mostram que eles usam o povo, gente. Não entendi, Goli. Qual é a desculpa aqui? Para Lula não passar uma imagem errada, porque já está velho, né? E indo para as manifestações vai causar aglomeração. Não é isso, gente? Não é isso que ele está falando? Não é essa? Não foi isso que Dona Graze disse? Que Lula não vai porque está velho e por conta da idade também. Ou melhor, e também vai ter aglomeração e isso não é uma boa imagem. Agora, a minha pergunta é Lula não pode ir para participar da aglomeração. Mas o PT não está convocando o povo para fazer aglomeração, gente? Me corrijam se eu estiver errado. Quer dizer, o povo pode ir para aglomeração? Não tem problema nenhum. Agora, a Lulita não pode ir para aglomeração? Você vê que estranha esse negócio? Os caras querem evitar aglomeração, mas estão chamando o povo no Brasil inteiro para fazer aglomeração. Vocês estão vendo a hipocrisia aqui, gente? E mais uma vez, eles mostram que eles usam o povo, mas não defendem o povo. Ora, se Lulita tivesse preocupado com aglomeração, ano de pandemia, crise de pandemia, Lulita não ia mandar convocar o povo para o Vale do Anhangabaú, não, gente. Ele ia dizer, pessoal, fique em casa, fique em casa, porque deixa lá os bolsonaristas fazendo. Vamos ficar em casa por causa da pandemia. Não, não. Está convocando todo mundo aí para ir para o Vale do Anhangabaú, né? É esse troço aí mesmo, né? Está todo mundo indo para lá, mas Lula vai ficar em casa porque vai ter aglomeração, para não passar a imagem errada. Mas o PT chama o povo. Prestar atenção aqui, gente, até na hora que eles tentam justificar o fracasso, né? Eles acabam mostrando que eles não estão nem aí para o povo. De novo. Aí você vai para essa manifestação sabendo que o chefão não vai e deu a pior desculpa que ele poderia dar. E nessa desculpa, ele acabou mostrando o seu desprezo pela população. Não vou, companheiro, porque vai ter aglomeração. Mas o povo vai, o povo vai. Pode, pode aglomerar. Pode pegar. Né? Não é à toa que ele disse, graças a Deus, pelo monstro do coronavírus, né? Tá aí. Gente, não se esquece, colabora com o canal, dá aquela forcinha para a gente. A gente precisa muito do seu apoio, da sua colaboração. Ajude na descrição da chave Pix e conta bancária. Agradeço as pessoas que têm ajudado e agradeço as pessoas que vão ajudar. É por isso que eu voto em Bolsonaro, meu filho. É por isso que o cara é o que ele é, defende o que ele defende e acabou. Não tem esse negócio de falar uma coisa, fazer outra. Falar uma coisa, mandar o povo fazer outra. Fingir que é uma coisa e bota o povo para fazer outra. Não. Vai estar lá, no meio da galera. 7 de setembro. É claro, o Lulita não vai. Porque está com medinha. Está se borrando. Vai ficar com a Janja em casa. Fica em casa com a Janja, Lula. Enfim, fica em casa. Gente, fui. Mais um menino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.